E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Que É Estranho. Em Java Ocidental, lá na Indonésia, tem uma pirâmide, mas essa daqui é meio diferente. Ela tem o nome de Gunung Padang e foi feita há 27 mil anos. Sim pessoal, 27 mil anos atrás. Porém pessoal, por exemplo, a agricultura foi descoberta há 10 mil anos atrás. Como é que os humanos daquela época construíram uma pirâmide tão sofisticada, sendo que mal podiam plantar? Primeiro, será que foram humanos que construíram? De acordo com os estudos do geólogo Danny Hillman, a pirâmide foi construída em fases. A camada mais interna, identificada como um núcleo de lava endurecido, já que a pirâmide foi construída sobre um vulcão extinto, começou a ser esculpida primeiro e depois, subsequente, as outras camadas foram construídas sobre elas. A datação por carbono, que é uma técnica que usa para saber as datas e o tempo de cada coisa na arqueologia, mostrou que a pirâmide começou a ser construída há 27 mil anos atrás. Com certeza, gerou muita polêmica. Para ter uma ideia pessoal, arqueólogos afirmam que a primeira população humana a aparecer em Java Ocidental foi há 12 mil, há 6 mil anos atrás, bem depois da construção da pirâmide. Hum, será que foi o E.T. Bilu que construiu? Então pessoal, isso é um dado extraordinário, pois muda completamente a história humana na Terra. E por conta disso, vários arqueólogos estão céticos em relação. Afinal de contas, não podemos afirmar se realmente foram outros seres alienígenas, ou uma outra civilização que construiu a pirâmide. Como já falei, é um dado extraordinário. E para piorar pessoal, não há fragmentos de carvão ou ósseos que afirmem a presença humana há 27 mil anos. Então, provavelmente, a pirâmide não foi construída por seres humanos. Mas claro pessoal, os arqueólogos estão trabalhando duro para tentar solucionar esse mistério. Como já falei, não podemos afirmar algo extraordinário como alienígenas, uma outra civilização avançada que existiu antes da nossa. Mas se não for os seres humanos, quem construiu? Esse é o fim do vídeo. Eu espero que tenha gostado da minha explicação. Se inscreve no canal, pois assim você fica conectado com as novidades do universo e de coisas sobrenaturais. Compartilhe e se inscreva, tá bom? Bem, fique com Deus e até mais.